Muito bem pessoal, chique na bota, onde a notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto, só um momentinho, pedindo aqui para atualizar o Facebook, enfim, se não fica toda hora esse tutututu, desconcentra, atrapalha, então perdão, voltando, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto, aos que já estavam inscritos e aos novos inscritos, vocês aumentam a família do Fabiano Cavallari. Muito obrigado e compartilhem, se inscrevam e deixem o seu joinha, principalmente as inscrições são muito importantes para mim, viu? Valeu! Bem, apenas comentar um assunto estranho que aconteceu particularmente nos últimos dias, semana passada, eu recebo muitas mensagens de fé, de bom dia, boa tarde, boa noite, etc e tal no WhatsApp. E o que eu faço? Eu coloco no status do WhatsApp na medida do possível e divulgo no Facebook, né? Daria uma boa série de vídeos aqui também, só que aí tem propriedade própria, a gente não pode usar imagens alheias, é sem consentimento, é complicado. E tem gente que faz vídeo também com esse material muito perfeito, coloca fundo musical, fala de Deus, se não for vírus, muito bom, né? Bom, indireto ao fato, então eu postei uma mensagem de Nossa Senhora Aparecida e uma de minhas amigas, que se diz de uma denominação religiosa, eu até ia comentar a denominação, mas eu não vou falar porque eu acho que eu vou prejudicar quem não deve ser prejudicado. Então, para preservar, eu vou apenas comentar o fato por cima. Então, de uma denominação X, criticou, falou que eu estou adorando imagem, etc, 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 e questão de inferno. E uma outra pessoa que eu tenho mais contato virtualmente, essa primeira eu não tenho tanto contato virtualmente, essa segunda, bem dizer, eu sou de casa, também da mesma denominação, me defendeu. Que, enfim, e tal, que tem que ser, conversando comigo, né? Que tem que ser, que no caso, a minha opinião tem que ser respeitada e tudo mais, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, eu agradeço aí, o espaço está aberto para todos se manifestarem, como eu digo tanto no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, que diz também nativo, e aqui no YouTube, a gente quer críticas, sim, críticas construtivas, críticas não me elogiando, não me bajulando, não, mas críticas construtivas. Se você não achou certo, por que você não achou certo? Por isso, por isso, por isso, para a gente pensar, fazer um trabalho melhor, porque aqui é um trabalho, quer queira, quer não, é um trabalho. E, simplesmente, a pessoa colocou a opinião dela, a outra não aceitou e ficou uma guerra, eu precisei intervir. Então, eu acredito que é o seguinte, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, uma cultura, um pensamento, mas a gente precisa tentar entender o outro, ter a tal da empatia, como eu já falei, até religiosamente falando, tentar se pôr no lugar do outro, para poder até tratar, trazer de uma forma próxima e poder comentar, porque não tem nada demais comentar sobre esportes, política e religião. Mas, desde que haja respeito, para a gente expor as ideias, é lógico que não vai ter, talvez, uma concordância de 100%, só que, pelo menos, a gente consegue tratar de temas tão polêmicos, de uma forma mais familiar, mais amigável, e, quem sabe, auxiliar o outro de uma outra forma. A gente precisa chegar nesse ponto. E a gente já sabe, eu conversando com amigos, conversando com o Snobin até então, a gente já chegou nessa conclusão, religião não salva ninguém, religião educa, prepara, instrui. A salvação é individual e a gente tem que conquistá-la com os nossos esforços e não pecar no dia a dia. Esse é o recado. Mas não vamos gastar o nosso tempo à toa, vamos tentar acrescentar. Às vezes a gente quer ajudar o próximo, mas, enfim, vamos pensar com mais carinho sobre isso. Cheque na bota, forte abraço, falei demais. Uou!